Subi agora aqui no portão e vai dar a cura, mas você vai curar o povo. Meus amigos, a pequena cidade da Cruz, que conta com pouco mais de 20 mil habitantes, que fica lá no Ceará, tem enfrentado uma intensa turbulência. E tudo isso por causa de uma criança, uma criança de 7 anos de idade, pasmem vocês. Segundo moradores da região, o menino tem poderes miraculosos. Através dessas orações, vários moradores da localidade têm recebido curas e estão testemunhando aí nas redes sociais. E isso levanta um questionamento. Esse menino é verdadeiramente usado por Deus? Ou está sob a influência de algum espírito místico? Eu quero mostrar aqui para vocês neste vídeo a atuação do menino. Eu vou mostrar para vocês a atuação dele. Vou mostrar alguns depoimentos e o depoimento da própria mãe do menino. E algumas imagens aqui. E a partir disso, responder esse questionamento, essas perguntas. Antes de tudo, se você é novo aqui no canal, ou está só perambulando por aqui, eu quero te convidar a integrar a família abençoada deste canal. Aqui, nós mostramos a verdade que você precisa saber. Então vem para a família, se inscreve aqui, deixa um like aí, que é um clique para você, mas uma ajuda enorme para o nosso canal. E no final do vídeo, eu também vou deixar um aviso muito importante para você que deseja emagrecer de forma saudável. Bem, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, tudo começou a partir de moradores da região onde mora o menino, que receberam orações feitas por ele e começaram a testemunhar milagres, curas. E essas notícias se espalharam por toda a região e está se espalhando por todo o Brasil. A procura pela criança teve início após se espalhar na região a história de que o menino fez uma mulher voltar a enxergar. Agora, a rotina da cidade de pouco mais de 20 mil moradores, conforme o Censo Demográfico de 2010, foi alterada com a movimentação de veículos e filas longas formadas em frente à casa onde o menino mora com a família. Entre as pessoas que buscaram atendimento com a criança está o aposentado Raimundo Antônio de Araújo, de 71 anos, que disse ter parado de usar as muletas que o auxiliavam a andar, após ser milagrosamente curado pela criança. Conforme o aposentado, poucas pessoas iam à casa do menino, mas atualmente muitas pessoas o procuram. Raimundo decidiu ir à casa da criança por recomendação do próprio parente do menino. Eu entrei lá com muita fé. Quando o tio dele me falou, eu pensei e vou lá ainda hoje, e fui com muita fé mesmo. Em comparação ao que eu estava antes, posso dizer que estou bem, disse Raimundo. Ainda de acordo com o idoso, há dois anos ele andava com duas muletas, mas alguns dias parou de usar. Eu fico um pouco torto, porque uma perna minha é menor que a outra, já que acabou a cartilagem. Aí eu ando, balanço um pouco, mas dá para andar sem as muletas. E a partir disso, e de outros diversos relatos de pessoas que obtiveram algum tipo de cura através das orações do menino, ele foi se tornando uma verdadeira celebridade dentro da sua região, ao ponto de em torno da sua casa se formarem filas enormes. Tanto é que a mãe do menino achou por bem distribuir fichas para organizar essas filas que eram formadas por pessoas que queriam receber algum tipo de atendimento ou oração por parte do menino para obterem algum milagre, alguma cura. Mas nem as fichas deram certo conforme a própria mãe do menino fala. Não gosto muito de me expor, né? Aí eu quero que esse vídeo aqui circule entre as pessoas. É devido ao atendimento de ficha. Pensei que ia melhorar de alguma forma, né? Para não prejudicar ninguém. Muita gente está se sentindo prejudicada. E assim, até em questão nós, familiares, devido... Eu sei que muita gente quer ser atendida, mas estão chegando aqui muito cedo. É 12h40, 1h da manhã. E isso está nos tirando o sono. Vizinho, familiares já estão reclamando, né? Sobre o horário de vir para cá. Agora, em questão de ficha, não adianta vir cedo, porque não vai ser dado ficha por ordem de chegada, não. Infelizmente, não funcionou. Pensei que ia funcionar. Mas não adianta vir esse horário. E vocês sabem como o ser humano tem uma tendência para a idolatria. Bastou aparecer um menino que ora e as pessoas estarem testemunhando que receberam curas através deste menino, que muitos começaram a desenhar a sua figura como um ser nístico. E muitas suposições foram levantadas. Quem é esse menino? Ele é um menino iluminado? Ele é um anjo? O que ele é? E até alguns têm curiosidade. Como ele aborda as pessoas? Como ele atende as pessoas? Ele é super dotado? Ele tem uma sabedoria sobre-humana? Quem realmente é esse menino? E assim, o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, onde aparece ele atendendo as pessoas, ele interagindo com as pessoas, responde essas perguntas. Trata-se de um menino normal. Absolutamente normal, de acordo com a sua faixa etária. Eu quero mostrar aqui para vocês verem isso, para na sequência comentar algo importante e mostrar também um outro vídeo muito importante sobre isso. Dá uma olhada. O Domilson Martins, o repórter Indomável, acompanhando a Adriana e o Gustavo, a mãe e a criança que está operando milagres em Belém. Nesse momento ele está indo para o portão para atender as pessoas. Hoje, segunda-feira, estava tudo programado para ele aparecer só na sexta, mas ele está aqui, o Indomável conseguiu conversar com os pais e os pais decidiram que o menino venha aqui no portão atender as pessoas. Hoje, segunda-feira, 19 de setembro, ele vem aqui estender a mão. Eu estou emocionado, eu acabei de receber mais uma cura lá dentro. Eu estou realmente emocionado. É um menino muito, muito iluminado, muito abençoado. E quem acredita realmente consegue receber essa benção. A mãe autorizou que eu fizesse a imagem. Ele vai subir agora aqui no portão e vai dar a cura. Mas você vai curar o povo. Vocês percebem que se trata de um menino normal, até um tanto inocente em relação à idolatria que está se formando em torno dele. E aí vem a grande pergunta. Esse menino é verdadeiramente usado por Deus? Isso é um dom de Deus? E, gente, uma coisa que me chamou a atenção em todo esse caso, nos vídeos que eu assisti, nas pessoas que estão procurando a criança, é que em nenhum momento o nome de Jesus foi promovido. As pessoas estão indo buscar o menino, acreditando que ele tem poder de curar. As pessoas não estão buscando a Deus, estão buscando o menino. E até os atendimentos que a própria família permite que o menino faça, os atendimentos são em torno dele. A criança está ali livremente. E quando o garoto chega até a falar, não, não vou fazer nenhuma reza hoje, não. É como que é algo que está em torno do dom menino e não no nome de Jesus. E tudo o que Jesus permite, todo o dom de Deus, dom para curar, dom na área da palavra, tudo é para a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E todo o dom que ele permite o ser humano ter, é para glorificar o seu nome. Quando Deus realmente usa alguém na área da cura, e eu acredito, como ele usa na área da palavra, quando Deus usa alguém, é para o nome dele ser glorificado. A Bíblia diz que quando pessoas foram ficar em torno dos apóstolos, porque viam os milagres, as maravilhas que se operavam pelo ministério deles, e houve uma situação que eles precisaram rasgar suas vestes, assim, olha, não façam tal, porque nós somos seres humanos como vocês, não façam isso, porque os apóstolos entendiam a gravidade de uma situação como essa. Só o nome de Jesus, só Deus merece louvor, honra e glória e adoração, até porque só Ele tem poder de curar verdadeiramente. Ele é quem opera, Ele é quem faz. E eu quero mostrar para vocês aqui o último vídeo, e esse aqui é o mais importante, que mostra como o menino começou a desenvolver isso, as primeiras manifestações. Presta bastante atenção nesse vídeo para mim comentar algo muito importante a respeito disso, que vai responder as nossas perguntas. Dá uma olhada. E aí nós conversamos em off com a mãe, e ela contou um pouco dessa história. Ela disse que com dois anos de idade, ela percebeu o filho embaixo da mesa conversando sozinha. Então ela questionou a criança do porquê e com quem ele estaria conversando. Ele então alegou que estaria conversando com os anjos de cura. E isso foi se repetindo por diversas vezes, até que quando ele completou três anos de idade, um tio da criança tomou medicamento, com o objetivo de tirar a própria vida, e aí a criança foi lá e curou. Então inicialmente ele curou um tio, e posteriormente ele passou a fazer a cura com os outros familiares, inclusive a própria mãe narra, que ela também já foi curada pelo filho. E essa cura se dava até então somente na própria comunidade. É uma comunidade rural, que fica distante, menos de cinco quilômetros da cidade de Cruz, e aí ela passou a fazer isso com uma periodicidade maior. A notícia começou a se espalhar e outras pessoas da própria cidade, da região, passaram a frequentar a casa da criança. Pessoal, e aqui eu quero me posicionar dentro da minha fé. Eu sei que tem muitas pessoas de outras religiões que acompanham aqui o canal. E é até importante dizer que eu respeito o direito de cada um ter a sua visão de espiritualidade, a sua religião, mas eu tenho a minha. E eu quero aqui expressar a minha convicção referente a isso. Eu entendo que nem todo tipo de espiritualidade vem de Deus. Até porque nós entendemos que existe Deus, os anjos, e também existem entidades. Também existem seres espirituais que enganam os seres humanos. E muitos estão sendo enganados. E esses seres também têm poder. Alguém pode até dizer assim, poxa, e pode alguma entidade curar? Pode alguma entidade operar algum prodígio? Mas é claro. Se você se lembra daquela situação, assim que Moisés se apresenta diante Faraó, e Deus estabelece um sinal para mostrar que realmente Moisés estava falando em nome do Senhor Deus. Quando Moisés lança o seu cajado, se torna uma serpente. E aí os magos de Faraó, eles fazem o mesmo sinal e até, aparentemente, formam mais grandiosa. Porque eles lançam lá o cajado e formam duas serpentes. Ou seja, foi um sinal, foi um prodígio que estava sendo operado ali, mas não era um prodígio que vinha de Deus. Só que o que aconteceu? A serpente que havia se tornado em serpente a partir do cajado de Moisés, engoliu, tragou as outras duas serpentes que haviam se tornado de serpentes a partir dos cajados dos magos. Mostrando o seguinte, o que é de Deus prevalece, o que é de Deus permanece. E quando eu vejo, gente, uma situação como essa, aonde tem um menino que as pessoas estão idolatrando um menino e não olhando para Jesus. Uma manifestação realmente de Deus leva as pessoas a buscarem a Deus, a olharem para Deus, a se atentarem para Deus. Foi nisso que aqueles apóstolos, desesperados, eles rasgaram as suas vestes quando algumas pessoas tentaram idolatrá-los por causa dos milagres que estavam acontecendo, dos sinais de Deus. E eles ficaram desesperados com a situação, entendendo a gravidade. E do mesmo jeito hoje, sim, pode acontecer casos em que um homem de Deus, muito exato por Deus, em uma determinada área, apareça pessoas para idolatrar, mas isso não deve ser alimentado por esse homem de Deus ou por essa mulher de Deus. Pelo contrário, deve haver um esclarecimento. E nesse caso aqui, a gente está vendo uma turba de pessoas, várias pessoas que estão simplesmente assim, idolatrando o menino, indo lá para receber algo dele. E isso está sendo alimentado até mesmo pela família. Então, gente, eu não consigo enxergar isso como uma manifestação de Deus. Eu não enxergo dessa forma aqui dentro das minhas convicções e do que eu acredito da Bíblia Sagrada. E Deus não reparte a sua glória com ninguém. O Espírito Santo, ele promove o nome de Deus, o nome de Jesus. Então, qualquer tipo de manifestação que não está promovendo este nome, eu não vejo como algo que está verdadeiramente emanando do Espírito de Deus. E esse menino não é o primeiro nem o último que aparece fazendo algum tipo de prodígio, de sinal, de cura, de milagre. mas, para mim, qualquer sinal que seja, qualquer milagre, qualquer maravilha que seja, que não estiver em harmonia com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras, que não estiver promovendo o verdadeiro Evangelho de Cristo, eu não creio nesse sinal e não creio que essa cura está emanando da presença de Deus. O que eu estou vendo é muitas pessoas criando um fanatismo em torno de um ser humano. porque, por mais que seja um menino, uma criança, que tenha sua inocência, mas é um ser humano e só o nosso Deus é que merece mérito e glória por operar milagres e maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz e Ele sempre fará. Bem, gente, essa aqui é a minha visão dessa situação. E agora, eu quero saber a tua. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito dessa situação, desse menino no que está acontecendo. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Não é inscrito no canal? Vem pra família, se inscreve aqui, deixa um like pra nos ajudar, compartilha esse vídeo. Muito obrigado, cara, e a audiência de vocês. Eu amo vocês em Cristo. E vou terminar com um aviso muito importante. Um abraço, até o próximo vídeo. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou! A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o Irmão Rodrigo, representante do Nutrio aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Vem apresentar pra vocês o Nutron. Esse produtinho aqui, um produto 100% natural, à base de plantas, que não faz mal à saúde, regulamentado, tudo certinho. Olha só, pra você que já tentou de tudo pra emagrecer, esse produto é pra você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa. O Nutron é top! Você que está assistindo aí o canal do Irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que viu no canal aqui do Irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem pra cá, clique aqui e me chame. E aí